Eu fiz um treino aqui na minha pista de Velocross, em Toledo, e os preparativos são grandes para o Campeonato Paranéis de Motocross. Desejo boa sorte para todos os pilotos que participarão e vou fazer o possível para tentar buscar o título para Toledo. Muito obrigado e agradeço aos meus patrocinadores.